Jesus Jesus em breve voltará Virá buscar seus escolhidos Sobre as nuvens Ele surgirá Com grande esplendor E todo olho verá O grande autor de toda criação E toda língua confessará Que Ele é o Senhor Senhor A porta está aberta E Jesus hoje te chama Vida eterna e litida É vitiva Deixe o mundo Deixe a ilusão Abra o seu coração Jesus que entrar E todo olho verá O grande autor de toda criação Toda língua confessará Que Ele é o Senhor 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 A porta está aberta E Jesus hoje te chama Vida eterna e litida É vitiva Deixe o mundo Deixe o mundo Deixe a ilusão Abra o seu coração Jesus que entrar Venha 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 filho meu Venha sou teu Deus Sou fonte de águas vivas Eu sou Jesus Quem sedento se acha Venha 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 Sem tardar Beba E não Mais terá Sede É vitiva A porta está aberta E Jesus hoje te chama Vida eterna e litida Ele te dá Ele te dá Deixe o mundo Deixe o mundo Deixe a ilusão Abra o seu coração A porta está aberta E Jesus hoje te chama Vida eterna e litida Ele te dá Deixe o mundo Deixe o mundo Deixe a ilusão Abra o seu coração Jesus quer entrar Deixe o mundo Deixe o mundo Deixe a ilusão Abra o seu coração Jesus quer entrar 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 Jesus quer entrar